Seja muito bem-vindo ao canal Tutorial Passo a Passo, meu nome é Thiago e hoje eu estou trazendo para você uma videoaula falando a respeito de como saber o meu usuário do Instagram e se você quer saber qual é o seu usuário do Instagram para passar para as pessoas te adicionarem, esse vídeo é para você primeiramente, o que a gente tem que fazer é acessar o Instagram talvez o seu Instagram esteja já fácil para você na tela principal aqui do seu smartphone, é só clicar e acessar mas se não tiver para você, você pode clicar, segurar e arrastar de baixo para cima eu estou utilizando aqui a Poco Launcher que na minha opinião é a melhor launcher disponível na loja da Play Store e como você pode ver, deixa aqui para a gente em ordem alfabética bem tranquilo de localizar as aplicações além da possibilidade também de você conseguir ocultar aplicativos que eu acho fenomenal no caso de bancos para você ter mais segurança por exemplo, entre outras funcionalidades eu vou deixar o link na descrição para você acessar e instalar se você tiver interesse, tá bom? então uma vez que você tenha acessado aqui o Instagram você vai estar aqui na tela principal do Instagram e agora eu vou mostrar como saber meu usuário do Instagram e aí para isso, você na interface principal do Instagram aqui na tela principal vai clicar aqui no perfil do lado direito inferior na sua foto dê um cliquezinho aqui na sua foto você vai ter a possibilidade aqui bem ao centro de editar perfil clica aqui e aí você vai ter acesso a várias opções e dentre elas você pode fazer a alteração do seu nome e a alteração do seu nome de usuário é importante frisar que na verdade o que você precisa passar para a pessoa te localizar é o nome de usuário é o arroba nome de usuário que você vai passar para a pessoa então se tiver um ponto aqui, você tem que passar do jeitinho que está aqui por exemplo, Thiago.tutoriais e se você quiser aproveitar a oportunidade e alterar o seu nome na forma que aparece aí para você no perfil você pode trocar aqui se quiser aproveitar e alterar o link aqui na bio ou escrever alguma coisa ou até mesmo se você tiver interesse em mudar para a conta profissional criar um avatar, fazer outras configurações pessoais você pode fazer por aqui se esse vídeo te ajudou de alguma forma se inscreve no canal compartilha com seus amigos ativa o sininho de notificações se ficou dúvida deixa nos comentários que eu vou te ajudar eu sou o Thiago e te vejo no próximo vídeo